O melhor desafio na menopausa foi, talvez, as mudanças de humor. Eu sentia mesmo uma fúria quando estava a responder, quando me zangava, zangava-me à séria. Isso assustou-me um bocadinho. Depois tinha outras coisas que me irritavam imenso, isso é que me sentia, e que eram graves, e que eu queria não senti-las, e que não sabia que tinham a ver, como a falta de líbido, para mim foi a coisa pior, horrível. Até nos apercebemos o que é que está a passar connosco, já estamos nestas diferenças de humor, agora está tudo bem, tipo, nesta bipolaridade, não é, minha senhora?